Música O registro da marca garante identidade única à empresa. Presidente da Associação Comercial Industrial de Marília e empresário do ramo contábil, destacam o excelente relacionamento com a vilagem Marcas e Patentes. Música Para Sérgio Sobrinho e Agostinho Ruim, para que uma marca permaneça no mercado, é necessário parceria que garanta que ela seja defendida por empresas sérias. Para nós é muito importante que todos os nossos associados tomem conhecimento de que todas as empresas têm que ter o registro da sua marca. Como a vilagem Marcas e Patentes, um grande associado que nós temos da entidade, ele faz esse trabalho com muito carinho, com muito respeito, ele vai até o cliente, orienta todas as condições favoráveis para que ele realmente possa ter um procedimento adequado. Então nós recomendamos realmente a vilagem Marcas e Patentes por ser uma empresa recomendada e que tem realmente critérios para poder trabalhar. É uma empresa de credibilidade, uma empresa de segurança, que onde você registrou a marca, você está garantido com o teu produto enquanto a tua empresa durar. O mais importante dessas parcerias é levar o conhecimento e a importância do registro de Marcas e de Patentes. As Marcas podem se tornar o mais valioso ativo de uma empresa. Ela deve estar protegida contra a cópia e o plágio. Registrando a marca dele, ele tem a garantia do produto dele no mercado e uma não concorrência com a mesma marca e o mesmo produto. Isso para ele, você faz um produto, lança no mercado, de repente você vê um produto similar, igual, concorrendo com você, com o mesmo nome, isso vai atrapalhar só a tua empresa. Então, essa é a segurança que o empresário tem, fazendo o registro da sua marca e garantindo o seu produto no mercado. Para nós é muito importante que todos os nossos associados tomem conhecimento de que todas as empresas têm que ter o registro da sua marca. Como a Vilagem Marcas e Patentes, um grande associado que nós temos da entidade, ele faz esse trabalho com muito carinho, com muito respeito, ele vai até o cliente, orienta todas as condições favoráveis para que ele realmente possa ter um procedimento adequado. Qual o prazo entre o depósito e o deferimento de uma marca? Hoje está o trâmite de uma marca, o depósito até o deferimento, mais ou menos dois anos. Uma vez com a marca registrada, qual a validade? Uma vez a marca registrada, o prazo da marca são dez anos da data da concessão. O registro é único para todos os países? Não. Uma marca registrada no Brasil, a validade é só para o Brasil. Se o empresário vai exportar o produto, é necessário fazer o registro também naquele país. Só na Comunidade Econômica Europeia, você faz um registro e pede a extensão e protege em 30 países. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver a nossa reprise pelo canal 9 de Marília e também através de nosso site visãodemercado.com.br O nosso e-mail contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês um bom domingo e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança a Serviço do Cliente Vilagem, Marcas e Patentes A marca que registra Casa Sol A família da construção Sezon A sua concessionária Renault para Marília e região Quality Hotel Sun Valley O que você precisa no lugar que você quer Marília Flex Autocostos e Serviços Aberto 24 horas